Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos no iRacing novamente, novamente correndo contra a inteligência artificial, mas, dessa vez, com um carrinho pelo qual eu tenho bastante apreço, bastante carinho, que é o Mazda MX-5, e estamos aqui, mais uma vez, setando 15 minutinhos de corrida em Watkins Glen, na pista americana de Watkins Glen. A dificuldade está entre 95% e 115%, 115%, 110%, agora não lembro mais. Não sei se tem opção de agressividade, eu acho que não tem arte de agressividade disponível para colocar, então não lembro de ter colocado isso. É um período de corrida na parte da tarde, e, como eu disse, 15 minutos de corrida. Eu vou... o que eu posso fazer aqui para... Não tem como adiantar esse tempo? Não tenho, né? Porque eu acho que se eu colocar a Qualifier agora aqui, eu vou largar em primeiro. Se eu largar em primeiro, eu vou passar... eu vou parar na primeira curva para deixar... Não, não quero qualificar. É... é o seguinte, se eu largar em primeiro, eu vou parar na primeira curva para deixar os carros se passarem. Então, vamos lá. Para a gente poder ver se eu tenho ritmo para acompanhá-los, como que fica... Essa disputa de posição, se está melhor que o Porsche, pior que o Porsche, etc, etc. Que demora, hein, querido? Até aqui. Vambora. Vai! Bom, vamos lá. É... acho que eu estou em primeiro. Estou em primeiro. Eu vou parar ali na primeira curva. Parar, não, mas ir bem bastante lento. Para deixar todo mundo me passar, porque a intenção é andar no bolo, né? Se for para andar na frente, eu ando... eu ando online? Eu corro online? Vamos... deixar aqui. Para experimentar como que é andar no fundo do pelotão, não é mesmo? Vamos, queridos. Isso aí. Isso aí. Dei uma freada ali, que o cara... Uma freada não, mas eu cruzei na frente dele e ele... Se fosse corrido online, o cara não teria freado nem ferrando. Do jeito que ele freou ali. Ó. Essa freadinha aqui, isso aqui não existe. Essa luzinha de freio aparecendo ali no meio da reta não existe. Se tem um carro da frente, na frente que está mais lento, mas você não está em... Em parte que deveria frear, numa... Numa reta desse jeito aqui. É... O máximo que você vai fazer é tirar o pé do acelerador. Vai perder momento, vai perder velocidade. Mas você não vai frear de jeito nenhum. Então, um pouquinho irreal isso aí. Pequenos detalhezinhos. Não modifica muito. Mas... Tira a imersão. É uma das críticas que eu tenho à inteligência artificial do acerto Corsa, por exemplo. Eles têm bastante dessas freadinhas aqui de correção de rumo. Ó. Pneu frio, meu amigo. Como eu disse, a inteligência artificial está... Na casa dos 115, é isso? 110%? Passei, mas perdi... Perdi velocidade aqui. Vai ser... Bom, eu acho que eu consigo recuperar um pouco essa distância ali na freada da bus stop. Mas numa corrida online, isso aqui é complicado acontecer. Você passa o cara ali na freada da 1. Mas você prejudica todo o seu embalo aqui. Então, na longo prazo, talvez não seja nem interessante fazer uma ultrapassagem daquela. Errei. Errei feio. Aceitei um X ali, porque... Se eu tentasse sair da... Da grama... Eu ia acabar fazendo um movimento muito brusco. E... Ia provavelmente perder o controle do carro. Então, às vezes, é melhor aceitar o Xzinho ali. Ai, que caralho. Nossa senhora. Vamos... Ai, ai. Corridas offline como se fossem corridas online. Onde a gente faz... Merda. E depois faz outra merda, tentando corrigir a primeira merda. Agora o pneu vai esquentando. Vai ficando mais... Mais corrível. Graçado é que eu não consigo pegar o vácuo deles. Olha. Que estranho. Na reta. O pneu e meu acelerador estão no máximo. A velocidade está ok. Talvez está normal. É que eu estou viajando. Mas mais um X aí é sacanagem. Esse agora não tem desculpa. Tá complicado eu chegar e acompanhar aqui, viu? Cheguei um pouquinho. Estou com um. Estava sem o negocinho ligado aqui. 0.6. Vamos ver. É. Está tão no meu nível aqui que eu estou no máximo conseguindo acompanhar eles. Ó. Mais ou menos ainda. Eu perdi... Tempo para... Perdi meio segundo quase nessa freada. Na primeira frenagem ali. Ih, caramba. Olha, estava 0.6. Está 1.2. Vai ir crescendo. Tentar recuperar ali na... Na buzz stop de novo. Eu perdi um pouquinho só. Já perdi de novo. Caramba. Olha, 1.5. Agora o melhor que é um pouquinho melhor até. O problema é o seguinte. Eles estão no vácuo ali. E eu não estou com tanto vácuo assim. Então... É uma dinâmica de corrida bastante realista que tem em Watch X Glam. O vácuo ajuda muito. Ajuda você a chegar quando você não está tão bem. E a eles a fugirem também. Dependendo da... Da posição. Agora cheguei mais. Eu acho que é legal. Os RPM's do Magia também aumentaram bastante. Tem que tomar cuidado agora na hora de trocar de marcha. Tem que realinhar, reacostumar o ouvido. Eu acho que eu vou ter vácuo. Ui! Aspei ali. Cheguei. Cara, está bem no meu nível essa dificuldade que eu coloquei aqui mesmo. Está bom. Está legal. Errei um pouquinho. Mas... Está ok. Agora eu acho que eu vou ter vácuo. Vácuo é bom. Vácuo é bom. Nossa, Turco. Como isso é engraçado, cara. A quinta série chegou e montou o acampamento. Começa a querer sair de traseira. Você mete o pé no acelerador. Porque ele vai dar uma ajustada. Dá para fazer um pouquinho melhor essa curvona aqui. Cara, mas ó, vou te falar. A dinâmica de corrida está bem legal. Está bem interessante. Falta um pouquinho mais de agressividade nos carros. Eles andam muito em... Em fila indiana. Uh! Nossa senhora. Achei que eu ia... Embora mais cedo. Ia aprovechar o mais cedo. Perdi um pouquinho de tempo ali. E eu não consigo chegar, cara. Assim, chego, mas eu não consigo passar, não. O... O blip não está funcionando muito bem também, não, nesse carro. Que saco. Não consigo fazer o freio motor funcionar tão bem. Porque às vezes eu faço o blip para reduzir a marcha e ela não entra. Fica no... No neutro. O cara de trás chegou em mim. Nossa, estou em penúltimo. É, realmente é uma corrida bastante realista. Sempre que dá antes de uma freada forte, eu gosto de soltar um pouquinho o acelerador para deixar o carro mais neutro, mais estável. Não achei ainda o ponto de aceleração aqui. Está legal, cara. Está bem legal. Um pouco entediante? Um pouco entediante. Mas as minhas corridas online, quando não são entediantes, elas são terríveis. Então, está realista. Não substitui a tensão que é uma corrida online. Você vê que às vezes eu me estresso mais correndo offline do que online, porque online eu já aceito que eu sou ruim mesmo. Então, não tenho muita expectativa. Agora foi. Agora foi. Muito bom. Agora entrou o freio motor ali. Vamos ver. Lado a lado com o meninão aqui. Ah, ele... Ele liberou ali. Ele deixou. Numa corrida online, isso jamais aconteceria. A gente ia lado a lado até a freada da bus stop ali. Quantos minutinhos de corrida? Falta quatro minutos. Olha, eu não deixei o carro rolar um pouquinho antes de frear. Ficou um pouco esquisitão. Não, não, não. Não é na grama, turco. Mantenha o carro na parte cinza. Mais um sustinho. Errei bastante ali. Um segundinho. Vamos ver se eu consigo fazer essa T1 bem. para pegar o vácuo deles ali na reta, na subidona. Não fui lá grandes coisas, mas tá bom. Depois que esquenta os pneus, a reação do Mazda, as reações dele, ficam bastante semelhantes ao que era antes. Mas... Mas... Ó, eles não passam, cara. Eles soltam o pé. Essa questão do ataque deles tá muito ruim ainda. Lá da lábio. Entre eles parece que tem mais disputa. É que é um pouco mais previsível as reações da inteligência artificial, né? Então eu acho que dá para lidar melhor. De qualquer forma, é um bom começo. Tá num nível bem legal. Chega nem perto do RFector 2. Que eu acho que é o ideal ali. Pelo menos o ideal que a gente tem no mercado hoje. É o APS que a gente tem no mercado nesse sentido. E vários outros também. O RFector 2 é muito bom. Mas inteligência artificial realmente é uma coisa impressionante. Mas eu acho que já tá até melhor que a do Asseto Corsa, cara. O que é... Qualquer coisa. Não, 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 não. Ui! Nossa, eu que fiz uma cagada ali agora. A inteligência humana que não ajuda muito aqui. E foi 0x ainda. Mantive o 5x ali do toquinho e do off-track. Ok. Um segundo e meio agora vai complicar, hein? Menos de um minuto para correr. Acho que tem mais uma volta. Ui, não, não, não. Tirei um pouquinho ali. Mas tá bom. Cara, eu tô até feliz com a minha performance aqui. Dada a dificuldade que eu setei pra essa corrida. Umasdinha, realmente eu sou mediano. Ó, última volta. Tire seus olhos dos meus. E eu não quero me apaixonar. Ah, fica aqui. Ficou em mim um adeus. E deixou esse medo de amar. Essa senhora, hein? Quem canta essa música? Estãozinho, tiroró? Eu já amei. Eu me vejo. Ui. Ui, 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 ui. Segura. Ah, mais uma voltinha. Acho que eu chegava neles. Essa parte aqui que eu perco tempo. Mas é isso aí, senhores. Ó, o que eu acho da inteligência artificial? Entre eles parece até legal. Falta um pouco de agressividade, Mas, ó, ainda tem umas disputinhas ali Interessantes. Ah, da inteligência artificial Com, comigo, Eu achei um pouco passivo demais. Mas, é um caminho. Da mesma forma que o Porsche ali, Eu acho que é um caminho. Tá um pouco melhor que o Porsche até. Se bem que também, O Porsche deve ter sido atualizado. Então, não dá pra saber como que é o estado atual dele. Pra comparar nesse sentido. Um pouquinho de Punta-ataco. Ó. Deveria ter feito mais punta-ataco. Será que é interessante fazer essa curva interesseira? Que coisa. Ih, eles estão diminuindo mesmo? Ou eu tô passando todo mundo? Vou fingir que eu tô passando todo mundo. Isso aqui mudou também. A corrida se encerrava logo após A bandeira quadriculada. Eu acho que eles estão deixando agora. O que que vai acontecer? Os carros vão pros pits. Ui. É... Mas é isso. Não tira... Não substitui uma corrida online. De jeito nenhum. As reações são bem esquisitas ainda. Aquela freadazinha que eles dão ali na reta. Na hora que tá retomando a aceleração Pra evitar o choque Que o piloto freia. Ui. Que coisa horrível. É... Isso não existe. Né? O máximo que a gente faria Que o piloto faria É soltar o pé do acelerador. Mas tá legal, cara. É um bom caminho. É divertido. Mas Dinha é uma delícia de pilotar. Depois que o pneu esquenta Ele fica com uma reação bastante parecida Com o que a gente tinha antes. E... É isso aí. Eu vou gravar algumas corridas hoje ainda. Eu quero fazer a corrida da BMW em... Donington Park? Não é Donington Park. Alguma pista inglesa. Nem sei que pista inglesa é. Mas... Ó, que legal. É isso aí. Basicamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Senhores, deixa like, comenta, compartilha Espalha fake news no WhatsApp E a gente se vê nos próximos vídeos. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.